Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô aqui pra falar com vocês de um assunto bem importante, bem sério, né? Tudo que eu trago aqui no canal pra vocês sempre é com muita seriedade, vocês sabem disso. E é um assunto bem relevante, bem importante, porque eu quero falar sobre câncer, tá? Porque tem muita informação falsa falando de alimentos, de que curam câncer, outras situações, se o cortar o carboidrato da dieta vai ajudar a curar o câncer. Ou é verdade que o carboidrato alimenta o câncer? Então vamos falar disso, porque isso é um assunto sério, bem relevante, existe muita informação falsa aí. E vocês sabem que vocês podem contar comigo pra vocês saberem sempre da verdade, tá? Então vem comigo pra gente conferir sobre isso. Olha só gente, logo no comecinho do canal eu me apresentava como nutricionista e farmacêutica. Depois eu acabei, eu acabo não falando e não me apresentando sempre assim pra vocês. Mas a minha formação é sim nutricionista, mas a minha primeira formação é como farmacêutica. E durante 15 anos eu trabalhei com o serviço de oncologia, que é uma das minhas residências enquanto farmacêutica, né? A minha residência enquanto farmacêutica é de oncologia. Então eu acho que eu tenho propriedade de falar, né? As coisas que se falam sobre a nutrição, né? Dos alimentos e também como farmacêutica bioquímica eu acho que eu posso trazer a verdade aqui pra vocês, tá? Então vamos lá. Quando eles falam assim, as pessoas colocam, que vocês leem aí na internet, dizendo que é verdade que se eu comer pão, farinha, massa, isso alimenta o câncer? É verdade que o açúcar, que a glicose alimenta o câncer? Bom gente, primeira coisa, eu venho falando muitos vídeos enquanto nutricionista sobre emagrecimento, tudo, falando que o carboidrato é a nossa principal fonte de energia, tá? Nós precisamos de carboidrato pra gente se manter vivo, é nosso combustível, né? É como se fosse a gasolina do teu carro, é o carboidrato para o nosso corpo, é nosso combustível, tá? Então nós precisamos de carboidrato pro nosso coração bater, pro nosso cérebro funcionar, pra gente pensar, pro teu olho piscar, pra você caminhar, pra você andar, tá? Isso é ponto, precisa, precisa pra tua vida, tá? Então o carboidrato alimenta o câncer? Gente, o carboidrato não alimenta o câncer, aliás, se você deixar de comer carboidrato, você vai emagrecer, vai perder massa muscular e isso vai fazer com que você fique debilitado, tá? E aí você esteja propenso a ter uma imunidade muito baixa, né? E pegar infecções, isso se você já tem a doença instalada. Então cuida pra você não cortar carboidrato da dieta sem necessidade e debilitar ainda mais a tua saúde, tá? O que eu estou falando é que você pode fazer trocas inteligentes. Muito mais do que cortar carboidrato da sua dieta, você deve comer carboidratos melhores. Isso significa o quê? Você deixar de comer biscoito recheado, alimentos industrializados, pão branco, farinha branca, alimento que você pega na prateleira do mercado, aqueles alimentos ultraprocessados, aquelas lasanhas, sabe aquelas coisas congeladas? Isso são alimentos ultraprocessados, tá? Alimentos que você, que a indústria coloca ingredientes químicos, coloca muita gordura, um carboidrato de baixa qualidade. Isso prejudica a saúde de qualquer indivíduo, prejudica a saúde de qualquer um. Tem esses alimentos processados, que tem muitos corantes, muitos conservantes, eles são sim até ativadores de tumor, tá? Então evitem de comer esse tipo de alimento. Troque por alimentos bons, tipo grãos, que nem feijão, grão de bico, lentilha, coma arroz integral, coma farinha de aveia, coma aveia, tá? Substitua por esses alimentos que são grupos alimentares bons, tá? Isso é o que você tem que fazer, trocar alimentos ruins por alimentos bons. Outra coisa, que pergunto, é verdade que cortar o carboidrato da dieta cura o câncer? Lógico que não, né gente? O que tem, o que os cientistas perceberam, o que eles analisaram em laboratório, nas células, é que se retirar a glicose, o tumor diminui. Isso é verdade, existe essa linha de pensamento entre os cientistas, mas isso não foi estudado em seres humanos. Isso não significa que tirar o carboidrato da dieta, você vai reduzir o tumor, ou ele vai desaparecer, de jeito nenhum. Até porque quando você tira o carboidrato da dieta, pra você retirar a glicose, o teu corpo vai produzir glicose através da gordura e do teu músculo, e você vai debilitar. Então gente, quando um cientista estuda uma célula, um tumor lá no laboratório, a pesquisa começa dessa forma. Depois ela tem que ser pesquisada em seres humanos. A gente não pode garantir que isso que eles viram lá tenha aplicabilidade ainda no ser humano, se não tiver um estudo bem conduzido, um estudo randomizado, né? Isso leva anos pra acontecer. Não pode simplesmente você parar de comer alimentos que te mantém com imunidade boa, que te mantém forte, simplesmente por causa de uma notícia vinculada aí na internet, e que só vai trazer problemas ainda maiores pra você. Você pode não aguentar o seu tratamento por estar fraco, por estar debilitado. Você tem que estar forte, você tem que estar com a imunidade boa pra você combater qualquer coisa. Você não pode estar com as defesas do teu organismo comprometidas, né? Não deixe de comer. Coma alimentos saudáveis. É isso que você tem que fazer. É isso que importa, tá? Esses estudos, gente, estão acontecendo também pra ver que tipo de dieta esses pacientes podem fazer e que podem ajudar no tratamento. Isso existe, tá? Que ainda estão sendo estudadas essas dietas que vão te ajudar no tratamento, mas ainda não tem nada conclusivo. Então, cuidem com o que vocês lêem na internet. Isso é sério, me preocupa bastante. Não deixem de fazer o tratamento de vocês pra acreditar nesses milagres. Esses tratamentos são consolidados, são estudados, tá? Usa-se no mundo inteiro. É a única coisa que a gente tem realmente pra combater o tumor. Então, cuidem com o que falam pra vocês, tá? Mas, lógico que vocês podem usar um monte de alimentos, tipo a quinoa, a chia. Eu já falo tanto pra vocês de alimentos saudáveis. Esses alimentos que eu citei aqui nesse vídeo, usem ele no seu dia a dia, tá bom? Mas não deixem de fazer o tratamento direitinho por conta de acreditar nesses milagres que tá na internet, tá bom, meus amores? Eu volto falando mais sobre isso numa outra oportunidade, tá bom? Beijo, 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 juízo, pessoal!